Iniciamos a nossa transmissão com uma notícia muito triste que aconteceu com a Natália. Infelizmente a Natália teve um probleminha, um problema muito sério e vai ter que, vai acontecer algo com a Natália que não estava previsto nem para o projeto Pai Resgatando Vidas, nem para os seguidores, nem para a própria Natália. Mas antes eu gostaria de deixar aquele recadinho especial para vocês que acompanham o nosso trabalho e curtem o nosso canal. Se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. Eu sou o Ricardo Lima e esse é o seu canal de notícias. Vamos estar soltando o áudio explicativo da própria Natália e o projeto explicando o que está acontecendo com a Natália e o que vai acontecer da agora para frente com a Natália que está saindo às pressas do projeto Pai Resgatando Vidas. O que passa na cabeça, Natália, assim? É difícil para mim, assim. Está vendo como você precisa da gente mais do que a gente imagina, assim? Precisa muito do projeto. Está vendo como tem muita gente que gosta de você? Quer ver a Natália bem? Muita gente orando por você, torcendo por você? Sim. Fazer lá para o médico. É complicado, né, pai? A vida da gente, né? Todo mundo tem problema na sua vida, né, minha filha? A saúde, ela... É a... É o maior patrimônio da gente é a saúde, sabia, minha filha? É. Não adianta você ter dinheiro e você não ter saúde. Vou te dar um exemplo, aquele... Aquele corredor de carro lá, o Mikael Schumacher, que ganhou todos os prêmios. A Natália, nesse momento, não está passando muito bem e está tendo que ser encaminhado às pereças para o hospital. E aí, o que aconteceu? Perdeu a saúde dele. Hoje estou vendo ele como é que está, entendeu? Não adiantou nada ter dinheiro, fortuna, se não tem a saúde. E a saúde, quem pode dar para a gente? Deus. E como tu mesmo falou, ah... Como o presidente do projeto mesmo está explicando, né? Melhor de tudo, o maior patrimônio que nós temos é a saúde. Em saúde não adianta ter dinheiro, não adianta ter nada. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte pergunta. A Natália está passando mal, vai aí para o hospital. E como fica a crise de abstinência que ela estava sentindo no projeto? Com certeza ela vai continuar dando essa crise de abstinência. Só que, porém, lá no hospital. Agora, vamos acompanhar o desfecho dessa história. Será que a Natália não vai querer fugir do hospital na primeira crise de abstinência que ela der? Vamos continuar acompanhando aí o estado de saúde da Natália. Eu estou afastado um pouco de Deus, então, minha filha, se prepare que a penha vem. Então, o que eu peço? Porque você tem que se pegar com Deus e para Deus nada é impossível, né? Se a doença tu é séria... Gente, se a Natália está indo para o pronto-socorro, talvez ela vá ficar internada, tá? Inclusive, já arrumou a tua bolsa todinha? Já, já disse que ela... O médico acha que ela vai ficar internada, tá, gente? Ela já arrumou as coisas dela. Provavelmente, ela vai ficar internada por alguns dias no pronto-socorro, no hospital, né? E a gente torce que... Ter tudo certo e que rapidinho ela volte aqui para casa. Está aí a confirmação de que a Natália vai estar por uns dias internada no pronto-socorro, no hospital, para restabelecer a sua saúde. E você, qual é a sua opinião sobre tudo o que está acontecendo com a Natália? Um avalanço de problemas, enfermidades, dependências químicas, crises, abstinência, chegou de uma vez só sobre a vida da Natália. E você, qual é a sua opinião? Deixe logo abaixo nos comentários. Você acha que a Natália vai passar por tudo isso e vai finalmente mudar de vida, tomar uma decisão certa para a vida dela? Ou vocês acham que ela vai continuar da mesma forma, sem uma mudança, sem nenhuma perspectiva de vida? Deixe logo abaixo nos comentários. Até o próximo vídeo. Fique na paz. Fique com Cristo.